Música É no pagode, no baile funk Ela desce rebolando com seu jeito instigante É no pagode, no baile funk Ela desce rebolando com seu jeito instigante Sai da rocha lança, ela bebe e fica solta Minha amiga Fran desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca Música Ela gosta de curtir, faz baili até de manhã Ela bebe e fica alegre, essa é minha amiga Fran Ela gosta de curtir, faz baili até de manhã Ela bebe e fica alegre, essa é minha amiga Fran A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca Eu só quero te curtir, essa é minha amiga Fran desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca Legenda por Sônia Ruberti